O que é a química de materiais? Meu nome é Edson Roberto Leite, sou professor aqui do departamento desde 1994 e basicamente o que a gente trabalha é a química de materiais. É uma área extremamente interdisciplinar dentro da fisico-química e dentro dessa área a gente explora desde a parte de síntese de materiais envolvendo nanopartículas, materiais à base de grafeno, sulfetos, materiais lamellares e passando por técnicas de caracterização extremamente avançada como microscopia eletrônica, microscopia eletrônica de varredura, transmissão, microscopia de força atômica, passando por técnicas estruturais e com o objetivo atualmente de gerar novos materiais para energia, ou seja, materiais que possibilitam o desenvolvimento de dispositivos de energia alternativa. Principalmente a gente tenta converter a luz solar em hidrogênio e oxigênio através da quebra da molécula de água. Para isso a gente estuda semicondutores na forma de nanomateriais e também sulfetos e grafeno na forma de materiais lamellares. Qualquer dúvida ou qualquer interesse da nossa área de pesquisa, a gente está sempre aberto e é só nos visitar no LIEC. Muito obrigado.